Bem-vindos ao Caramulo, olha, 1816 Século XIX O que é que querem saber de mim? Neste mundo conturbado... Aqui, a espelha área, aqui não há pressão... É o pão, é a padeira, é a padeira... Chegou... E a padeira chegou às três horas da tarde... Vou distribuir os meus planetas... E a padeira... Para vai! É o pão, é a padeira... Olha, se morrer, vou a padeira... Olha, se morrer, vou a padeira... E aí... Ué... E aí...